Ligado na Unitri A Unitri está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em análises clínicas. O curso é o pioneiro do interior de Minas e contempla todas as áreas laboratoriais para a realização de diagnósticos mais confiáveis. Hoje em dia é uma procura constante em pessoas que sejam habilitadas em específico para fazer um bom diagnóstico, que o diagnóstico laboratorial tenha não 100%, mas pelo menos 99,9% de confiabilidade. E a habilitação em análises clínicas, ela traz a você subsídios para que você então possa se especializar nesta área de diagnóstico laboratorial e automaticamente está auxiliando o clínico no eventual diagnóstico das doenças. Hoje em dia, quando os laboratórios são abertos, eles requisitam consideravelmente um grande número de pessoas que sejam o quê? Profissionais com ênfase e atuação no mercado em específico. Automaticamente você terá que ser habilitado ou pós-graduado em análises clínicas. Ligado na Unidri